Salve, salve, rapaziada! Eu sou o Didier Ruivo, diretamente da MB Music Laboratório Secreto. Tá começando agora no meu canal. Vem com as ideias da hora, eu tô vindo com as ideias da hora, certo? Pra mostrar pra você aí tudo que tá acontecendo no mundo do funk, essa bagunça toda. Vem com as ideias da hora, vem com as ideias da hora, vem com as ideias da hora. É bom que vocês vão tirar as conclusões de vocês. Eu não sou o Caminho, o Caminho é Jesus Cristo, certo? Ele sim é a verdade e a vida, entendeu? Mas pelas minhas ideias da hora, vocês vão poder tirar as conclusões de vocês. Então aproveita, aproveita que o sinal tá verde, atravessa, bebê. Aproveita, atravessa, que o sinal tá verde. Então, rapaziada, então é o seguinte, irmão. Eu sempre falei aqui nos meus vídeos que a minha maneira, eu gosto mesmo de fazer vídeo porque é uma maneira direta da gente se aproximar do público do funk. Eu tenho, graças a Deus, um público que me acompanha nas produções, na minha carreira, na minha música, amigos, DJs. Mano, tem muita gente que me acompanha, então eu não tinha pretensão de fazer bastante vídeo. Eu só fiz alguns vídeos pra poder mostrar alguns pensamentos porque a gente tem que passar pro público que acontece no mundo do funk. Afinal, nós estamos vivendo aqui 24 e 48 e a gente só não somos... Mano, a gente tem ideia pra trocar. A gente faz toda uma analogia, todo um estudo. Então, é importante. Eu vejo cada coisa acontecer no mundo do funk, cara. Cada palhaçada, cada ironia, cada hipocrisia que eu falo Pô, irmão, é melhor a gente até fazer vista grossa, mas a molecada vem aqui me procurar pra fazer trampo, tá ligado? E cada pessoa que vem aqui, Deus sabe. Já vimos aí vários testemunhos aí do Boy do Charme, do Sidinho, do Sidinho Doca e outros MCs que já produziam aí, falar que eu dou atenção. Mas eu dou atenção que é o básico. A gente tem que dar atenção pra molecada quando vem aqui e dar uma direção vocal, né? Eu fiz aula de canto, conheço música, estudei isso. Então, mano, eu tenho que passar pro próximo dentro do meu trabalho. Eu vivo disso e eu vou continuar fazendo isso. Mas o tema hoje, cara, é um tema polêmico mesmo. Quero que se foda, quem não gostar, quero que se foda, velho. Porque eu sou um cara que tipo assim, irmão, eu falo o que eu penso, sou um ser reflexivo. Não tô aqui pra agredir ninguém com palavras, não tô aqui pra mostrar que eu sou melhor que ninguém. Eu só acho que assim, mano, o funk tá uma bagunça, certo? Em muitos pontos. Acho que cada um tem direito de prosperar aonde quiser, escolher suas atividades. Eu não tô aqui pra contestar isso. Eu só tô aqui pra falar do chororô de alguns MCs que vêm aqui, né? Tem chororô que vem aqui e fala, pô, eu produzi com o fulano de lá, não deu certo. Eu gravei o clipe, não sei o quê, não deu certo. Não deu certo por quê, irmão? Você tem que fazer uma analogia. Uma análise de tudo que você fez pra tirar essa conclusão, certo? Então, dentro de um grupo que a gente conversa sempre, o Amaral, o MC Amaral, o grupo que tem a galera, despertou um tema. E esse tema eu resolvi falar, porque as pessoas têm vergonha de falar. E eu não vou falar. Aqui, coisa que eu não tenho a certeza. Então eu vou falar só a certeza, tá? Hoje estamos aí no mercado do Condizila. O Condizila tá abrindo aí a sua empresa. Legal. Ah, Rui, tu acha legal? Legal de um lado que vai abrir o mercado, né? Não fica só aquela coisa. Mas é uma aventura, né? Não tem a aventura do bolo do Catarina, a aventura noturna dele. É uma aventura. Legal, um desafio pro cara. Entendeu? A princípio eu falo, pô, o cara grava clipe, eu acho que ele é bom no que ele faz. O Condizila eu conheci na época lá, quando ele tava começando a carreira, expandiu. Legal. Mas rapaziada, não vem de chororô, tá ligado? Porque agora todo mundo vai querer ir lá pro Condizila. Todo mundo vai querer ir pra produtora do Condizila. Antes era de R6. Antes era a Máximo. Eu lembro da Máximo lá do Hugo lá, né? Tu não queria ir pra lá, depois a FKL... Vou falar um negócio pra vocês. Antigamente era gravadora. Esses MCs que ficam muito mocados, tá ligado, mano? E na hora de falar, não fala. E também fica muito posado em produtor. Pra mim não é MC, irmão. Porque, parça, como que você vai entregar o teu talento a uma produtora? Você depende de uma produtora pra fazer sucesso? Que porra é essa, parça? Ninguém tem um caminho. Quem é o caminho é Deus. Eu acho muito ruim essas pessoas que gostam de criar regra pra situação. Ah, por aqui eu vou, porque por aqui eu vou ganhar, vou fazer sucesso. Que nem tinha os MCs mesmo, que vendeu carro pra gravar no Condizila, mano. Tá ligado? Vamos produzir com o tio e gravar no Condizila. Até agora tem que produzir com tanto e gravar com o Condizila pra estourar no funk, irmão. Isso é ilusão. Isso é uma tremenda ilusão. Tá? Eu vou falar pra vocês por quê. O país do futebol foi o Condizila que produziu o clipe? Estourou a música do Neymar. Não foi o Condizila. Tá, é o Kawan. Tá ligado? Eu vou explicar por quê. O Condizila é um cara que tem uma plataforma muito forte de divulgação. É o que eu falo pros MCs. Venha gravar aqui ou entre em qualquer lugar. Divulgue a sua música. Hoje todo mundo sabe que a internet é o que faz o vareio no bagulho, mano. É a maior divulgação. Você não vai pagar 300 mil pra ir pra uma televisão? Você não vai ficar pagando assessoria de imprensa? Essa assessoria de imprensa que só enrola a gente aí, né? É verdade, irmão. Hoje o custo mais barato é a internet. Pra você fazer cópia de CD, você gasta maior grana pra fazer 10 mil copas de CD e vai só pra 10 mil pessoas. Hoje você paga nos canais aí de divulgação, que a gente tem parceria ou outras pessoas aí na internet. Você paga com o custo mais baixo e você tem uma expansão de alcance aí de público maior. E o cara já gosta da tua música e já faz o download. Não vai querer escutar CD. Ninguém escuta mais CD, irmão. Ninguém escuta mais CD. Então vem com as ideias da hora. A ideia da hora é o seguinte, rapaziada. O Condizila hoje tem uma plataforma muito forte, graças a você que vem aqui e fica de chororô. Vai ali e fica de chororô. Ah, mas por quê? Porque é o seguinte, parça. O Condizila tá com a empresa hoje que ele não vai te contratar, irmão. Ele só vai contratar quem quer. Porque muita gente já pensou se ele colocar os 3 milhões de inscritos que ele tem lá e 3 milhões de... Tudo bem, não tem 3 milhões de artistas lá. Digamos que ele tenha 1 milhão de artistas que ele já produziu, que já fez o clipe lá. Né? Pô, mas eu gravei o clipe com o Condizila porque ele não vai me contratar. Não vai te contratar porque ele vai contratar quem ele quer e outra. Ele vai contratar quem vai render dinheiro pra ele, parça. Vamos ser sinceros, né, rapaziada? Então, molecada, não se iluda, não se iluda, não se iluda. Ah, mas por que ele não me contratou? Gravei o clipe com ele. Gravou e você fortificou. Agora fala, rapaziada. Quantos MCs que gravaram clipe no Condizila que divulgou o canal do Condizila pra ele hoje estar com 3 milhões de inscritos? Hã? Quantos? Você que gastou dinheiro, gastou 40, 50, sei lá, que é o preço de um clipe, né? Com produção, 50 mil. Aí, divulgou o canal do Condizila, mostrou. Tá lá, tem um monte lá, irmão. Então, não adianta agora reclamar do cara. O cara tá prosperando, né? Tá abrindo a sua produtora, vai contratar quem ele quiser. Porque não dá pra contratar 1 milhão de artista, já que se ele gravou 1 milhão tem 3 milhões. Digamos que 2 milhões é fã e 1 milhão é artista. Não vai contratar. Entendeu? Porque não dá. Não dá. Entendeu? Quantos artistas tá no banco de reserva lá de produtoras porque não dá pra trabalhar? Não dá. Muita gente, irmão. Muita gente. Mas, mano, vocês tem que tirar esse foco de produtora. Eu já falei produtora, 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 produtora. Mano, eu vou fazer um negócio pra vocês, irmão. Bom, a gente tem que vim com essa ideia da hora. A ideia da hora é o seguinte, irmão. É você ser pé no chão. Eu falo pros MCs. Pé no chão. Grava um clipe. Tá aí, ó. Ah, por quê? A plataforma do Conde é... Até o Cauã. O Cauã pagou lá pra colocar o clipe dele. Porque não foi o Conde Zila que produziu o clipe do Cauã. O clipe novo. O Terror tem nome, por exemplo. Não foi. Foi o Miguel. Certo? Miguel. Mandar um abraço pro Miguel. Cara, maravilhoso. Mas aí, o Cauã foi inteligente. Foi divulgar uma plataforma forte, que é o Conde Zila. Por que é forte? Porque tem bastante inscrito. Ah, por que tem bastante inscrito? Porque ele fez um trabalho. O Rodolfinho, cara. Foi um dos primeiros MCs que o Conde gravou, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano. Porque eu sou da outra geração, né? Eu vim no Funko Ostentação depois. E na época era da Máximo, o Rodolfinho. Foi os primeiros, o Lom, né? Ah, meu Deus. Como é bom ser vida louca, o Rodolfinho. Então, naquela época, quanto dinheiro a Máximo Produtor investiu em divulgação e automaticamente o canal do Conde foi divulgado. Então, amigão, hoje o canal do Conde tem uma plataforma forte porque ele plantou e você ajudou ele. Você ajudou ele. Agora, se ele não te ajudar, não vem aqui no estúdio ficar falando mal do cara, porque o que eu tenho pra falar dele eu falo aqui. Eu acho ele super profissional, mas é um cara que pensou na frente. Quando eu conheci ele lá nos estúdios da vida aqui na Baixada, ele já tava com a camerazinha dele da Canon gravando um clipe lá na Caráudio com bafafinha. Ele falou assim, ó, tô usando os plug-ins aqui, ó, ruivo, frame por frame. Eu nunca esqueço, irmão, da caminhada. Então, teve tudo uma plantação, né? Então, não vem reclamar que o cara tá ali e não vai te inserir na produtora dele. Eu tô cansado. Então, eu tô abrindo o rolho pra molecada também que tem... Ah, eu vou gravar agora, eu quero entrar no Conde. Não se iluda! Não se iluda que lá só vai entrar famoso e lá só vai entrar cara que dá dinheiro pra ele que vai interessar, entendeu? Não adianta você querer gravar um clipe lá achando que vai entrar na produtora dele porque vai colocar o quê? Um milhão? Um milhão de artista lá na produtora dele? Não vai, parceiro! Não vai! Faça a sua música, irmão. Temos exemplos aí. Raikaz, tá? Qual que é a produtora do Raikaz? Ele mesmo. Ah, mano, tem vários MV Bill, Dexter. O próprio malandro. Tem o Nath Hudson hoje que depende dele mesmo. De outros ritmos, tá, irmão? Olha o Calcinha Preta, o Calypso, o Nufanka, a Tatisaki. Agora tá lá com o Conde, mas tem parceria que ainda tá com o Rubens lá, pelo que eu sei. Mas, enfim. Tem vários que... Bumbu Granada, Malandramente. Porra, velho. Tem vários artistas aí. O Bola, que vive sem produtora. O próprio Cauã, né? Que a molecada gosta pra caramba, velho. Então, a gente tem vários exemplos. O Bola do Chá me estourou. Não tinha produtora, velho. Né? Tem outros. Hoje tá. Se você quer entrar na produtora, não quero frustrar a situação. Você pode até entrar numa produtora do Conde, de todos que vocês querem entrar. Só que, primeiro, faça o trabalho. Não adianta que, ai, tô começando minha carreira. Eu vou gravar ali e já vou entrar. Não vai, parça. Não vai. Não se iluda. Faça um trabalho consolidado primeiro. Um trabalho maciço. Pra você fazer um trabalho maciço, você tem que ser pé no chão e lançar você mesmo. Correr atrás de outras caminhadas. Porque, irmão, se você ficar sonhando que o bagulho vai cair no céu, se você não levantar, ir pra arena, levantar, ir pro corre, parceiro, você não vai sair do lugar, irmão. Você não vai sair do lugar. Você tem que ir pro corre, parceiro. Vem pro show. Acordar, ligar. E outra coisa, irmão. Sabe o melhor vendedor de show pra você? O melhor vendedor de show pra vender seu show é você mesmo. Ou alguém que você confia com o celular aqui, ó. Pega o celular. Vamos fazer uma suposição. O que que é melhor, parceiro? Você pegar um celular, você mesmo ligar ou mandar alguém ligar que você confia, ficar só no teu trabalho ali ligando. Ô, tô com o MC aqui, ó, contratante. Falando de tal pra vender seu show. Tal, tal, tal. Ou MC. Ah, qual MC? Ah, MC falando de tal aqui que trabalha comigo. Pô, manda o material e tal. Vamos avaliar e pum. Ou tu entrar dentro de um escritório que tem mais de mil MC e ter pelo menos aí uns 30 vendedor que só vai querer vender a Coca-Cola. Vender a Coca-Cola é fácil, irmão. Até minha mamãe vende a Coca-Cola. Quero ver um vendedor vender a Itubaína. Né? Qual que é o nome das outras marcas de refrigerante aí? Mas... Menos desconhecida. Então vender MC estourado? Bota aí! Minha mãe pra vender os MC estourados aí, se não vende. A minha mãe vende que nunca trabalhou com funk. Até empregada doméstica foi minha mãe, velho. Porra! Agora vender! A Itubaína, parceiro! Ninguém é difícil então, irmão. Você vai entrar no escritório, aí que nem o outro mano falou. Pô, Ruivo, aqui eu tenho 60 MC. 30 vendáveis e 30 não vendáveis. Eu falei, mas por que 30 não vendáveis? Porque não vende. Não vende por quê? Não vende um trabalho. Não vai dar atenção por quê? Mano, é muita gente, parceiro. É muita gente. Então se você quiser aparecer, parceiro, vai pro arrebento, porque senão você vai ficar na gaveta, no banco. Antigamente as gravadoras contratavam um cara que batia de frente com um artista que já tava estourado. Ó, eu tenho esse artista aqui. Canta pra caralho. Mas pô, tá aparecendo esse cara aqui. Se eu não contratar e jogar ele na minha gravadora lá, ele vai bater de frente com o meu e todo o meu investimento com esse aqui. Vai pra água abaixo. Então, irmão, vou contratar o cara, botar na gaveta e pum. É, molecão. Aqui não. Aqui eu conheço do que eu tô falando. Eu tenho uma analogia de tudo, porque eu sou artista, já vivenciei isso na pele. Então, eu tenho que abrir o olho da molecada. Então, minha maneira de chegar aqui é vir com as ideias da hora. As minhas ideias da hora, porque eu vivi essas ideias aí, certo? Eu já tô acompanhando agora como produtor. Então, molecadinha, não venha aqui reclamar. Rui, pô. Porra, eu gravei lá no Cone, pô. Gastei 60, 50 mil. Quero entrar na produtora. Falei, meu irmão. Ele não vai. Ele não vai. Porra. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não adianta ficar chorando, falando. Então, isso levantou um tema pra mim lá, num grupo lá. Certo? Falei, porra, irmão. Os caras só fazem reclamar. Vai trabalhar, porra. Vamos trabalhar. Eu tô trabalhando. E por isso que agora eu vou vir com esses vídeos pra falar tudo. O próximo tema vai ser visualização. Se vocês acham que as visualizações são de verdade, o problema é de vocês. Eu vou falar o que eu penso e vou passar a minha visão. Certo? Então, obrigado pelo carinho. A gente vai voltar com o próximo vídeo aí, porque o vídeo é muito... Eu não posso estender muito. Mas, ó. Rapaziada, o melhor vendedor de show é você. Esse contratante, para de ficar chupando os caras aí, falou? Quer dar uma bucetinha pros caras aí que só querem contratar MC de uma produtora só? Tem que contratar o artista, irmão. Artista, parça. Os caras tão arreando até casa noturna. Parça, vamos fazer o seguinte, irmão. Vamos trabalhar, parça. Vamos trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.